Alô, meus amigos do Sindicato dos Motoristas, eu estou aqui com o nosso amigo Maurício Alves, que é o responsável pelo Denatran, e ele vai passar a mensagem a vocês em relação às carteiras de motoristas. Eu queremos tranquilizar todos os motoristas, por determinação nossa, do ministro Alexandre Baldi, foi suspensa a resolução, ninguém vai ser mais obrigado a fazer nenhum curso de reciclagem nesse sentido, pelo contrário, estamos criando um grande grupo de trabalho para reduzir a burocracia na retirada da CNH e na sua renovação, e com isso também, deputado, que possamos diminuir o preço que é pago pelo cidadão na retirada desse importante documento. A seu pedido, nós já estamos agendando para a próxima quarta-feira uma reunião para que possamos atender aqui a representatividade do Sindicato dos Motoristas, do nosso querido Mato Grosso, e com isso, termos uma agenda melhor, mais produtiva, em relação às reivindicações dessa importante categoria, não só para o nosso querido Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Pronto, é isso aí meus amigos e companheiros, estamos juntos na luta para um Brasil melhor e produtivo. Obrigado. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu, a honestidade chegando, voltando à cena, por isso Bolsonaro reclamado onde chega.